Sabe, meu amorzinho, às vezes eu paro e penso, e realmente não tem como negar, sou completamente louco por você, sei lá, é uma coisa que bate forte no peito e que não dá pra controlar, cada dia que passa essa vontade de te ver só aumenta, é uma saudade que aperta, sabe, como se cada segundo sem você fosse uma crueldade tão grande que fazem comigo, cada segundo sem você é uma eternidade, meu bem, e eu não vou negar, eu sou louco por você, não adianta tentar disfarçar, porque eu simplesmente não consigo, não dá pra esconder ou mascarar o que sinto, não quando é tão forte e real aqui dentro do meu coração, Sem você, tudo parece vazio, sem cor, é como se uma música não tivesse som, é uma saudade que machuca, uma necessidade tão grande de ter você pertinho de mim, meu amor, Você é o meu sonho de vida, é o meu projeto de felicidade, é um amor para a eternidade, quando você tá pertinho de mim, aí é diferente, você traz uma felicidade que não tem igual, parece que o mundo se ilumina, Que tudo fica mais bonito, se eu pudesse te comparar a algo, meu bem, eu diria que você é o meu doce mel, aquele sabor que adoça a vida, que traz um gostinho de quero mais, Quando eu olho pro céu, quando eu olho pro céu, eu vejo você naquele pedacinho que brilha mais, sabe, lá longe, aquela estrela tão linda, aquela estrela que se destaca, e que faz a gente perder o fôlego, É, eu não tenho palavras pra descrever o quanto você é especial na minha vida, minha amada, minha preciosa joia rara, não tem como negar, que eu sou louco por você, eu não posso, porque a gente é assim, meu bem, é feliz, é feliz, e este é o amor, meu bem, O amor que existe, o amor que existe, que faz a gente realmente, alegrar com coisas simples da vida, como um, oi, como vai, que saudade, não vou negar, meu bem, que eu te amo, e este é o meu segredo, sabia, te adoro, te adoro tanto, meu bem, Você é a minha vida, a mulher dos meus sonhos, minha amada, aquela que traz alegria aos meus dias, é como se você, ah, meu bem, fosse aquele conto de fadas, que a gente cresce ouvindo, Uma história mágica que a gente nunca acha que vai viver, mas que se torna realidade, eu amo você, e tudo isso, essa magia, essa paixão, esse sentimento, é o que eu preciso para seguir a minha vida, É a minha vida, é a paz que eu busco, é o combustível para o meu coração, meu bem, eu sei que às vezes, sou meio doido, meio inconsequente, mas é tudo culpa desse amor, que me domina, Que me faz ser esse apaixonado, meio sem noção, às vezes, é verdade, mas é porque o amor me deixa bobo, sou louco por você, minha vida, e o que eu sinto por você, ah, é uma loucura, Mexe com tudo aqui dentro, me faz perder a noção do tempo, me faz esquecer de tudo, e só pensar em você, esse amor, tem um poder que não sei explicar, Que veio de repente como uma flecha, que acertou em cheio, e transformou o meu coração, neste coração apaixonado, que eu entrego em suas mãos, derrubou minhas defesas, é verdade, fez com que eu visse o mundo com outros olhos, mostrou que a base da minha paixão, da minha vida, é você, meu bem, Então, nunca se esqueça, que a vida, com todas as suas reviravoltas e surpresas, só faz sentido quando eu tenho você comigo, e eu jamais vou negar isso, não dá pra negar, que sou louco por você, meu bem, Sei lá, sei lá, esse amor é tão forte aqui no peito, que não dá pra controlar mesmo, é uma vontade tão grande, que aperta lá no fundo, que me faz seguir em sua direção, e não adianta disfarçar, Porque não tem como, eu não consigo, não dá pra esconder, que sou apaixonado, meu bem, por você, e que sem você, eu não saberia viver, Quero viver, quero viver esse sentimento mais bonito, e ter a certeza, de que somos, feitos de amor, e que nascemos um, pro outro, Porque de tudo que eu descobri até hoje, o que me deixa mais feliz, é o fato de poder compartilhar com você, tudo que sou, e tudo que eu sinto, E é assim, meu bem, que eu quero seguir esse caminho, acreditando que tudo será maravilhoso, e de uma coisa você pode ter certeza, qualquer que seja a situação, Em todos os momentos estarei com você, sabe porquê, meu bem, porque o fato, é que não dá pra negar, que eu, sou apaixonado por você, que eu sou louco por você, sou maluco pra te ver, Eu não vou negar, não tem como negar, essa paixão é o que me move, que eu sinto por você, eu sei que é uma loucura, e que me faz perder a razão, o juízo, e me deixa bobo, apaixonado, É um amor que não precisa ser explicado, apenas, sentido no fundo do nosso coração, te amo vida, e a minha vida não faz sentido sem você, Esta é a minha declaração de amor, pra dizer o quanto te amo, e o quanto, tô maluco por você, meu bem, Abre seu coração nos comentários, deixa o joinha, confira sua inscrição, e receba um beijo gostoso do seu poeta, apaixonado por você, minha vida, te amo demais. E aí